Música Vamos dobrar a velocidade? Vem sendo a toquinha de língua Música 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 Dá até pra dar uma seguradinha, ó, nota mesmo pra você. Então, pô, vai! Vamos assim, cantando a segunda, se obedeceres ao teu Criador, vai! Se obedeceres ao teu Criador, tu serás bendito no Senhor, o vosso amor de braço ele estenderá, em teu favor trabalharás. Jesus, Jesus, Deus te levará, Jesus, Deus te levará, Jesus te levará, Jesus te levará, realmente do céu você te levará. Que Deus te pede, deveis por fazer, e somente a Ele obedeces. Pois Deus é contigo, te ajudará, e nos céus te abençoará. Vençam, vençam, Deus te amará, vençam, que do mundo em paz não há. Ele aqui te dá as bênçãos temporais, que por fim nos céus azeite dá. Vençam, vençam, Deus te amará, vençam, que do mundo em paz não há. Ele aqui te dá as bênçãos temporais, que por fim nos céus azeite dá. Oh boy.